Vai pra escola, vai pra escola, vai pra escola, eita, eita, ai, 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 não bate na boca do papai, ai. Pega lá, pega lá em cima da, opa, bateu, bateu, é a agenda, deixa eu ver a agenda, vamos ver a agenda, se você se comportou direitinho. Manda um beijo pro papai e pra todo mundo, mãe, filhão, você ainda tá com essa mochila, rapaz, já chegou da escola faz tempo, guarda a agenda, guarda, tchau, vamos estudar, tchau, tchau.